Música Nós falamos agora aqui do centro de mídia estruturado para os jornalistas que irão cobrir, fazer a cobertura da Jornada Mundial da Juventude. É um centro de mídia localizado no forte de Copacabana, um dos grandes cartões postais aqui do Rio de Janeiro. Ele tem mais de 3.600 metros quadrados de localização na diária. E, bom, aqui à direita nós temos um auditório que foi todo estruturado para as coletivas de imprensa principalmente. Nesses também locais nós podemos observar que os jornalistas têm a condição de entrevistar, conversar com os principais locutores desta Jornada Mundial da Juventude. Já ali ao fundo nós temos uma central de transmissão ao vivo. Lá você pode acompanhar todos os atos centrais, protocolares desta Jornada Mundial da Juventude. Também aqui temos os computadores que são oferecidos com internet, todo o acesso necessário para que os jornalistas possam, então, se informar melhor sobre tudo o que aconteceu aqui na Jornada Mundial da Juventude. Tudo aqui foi construído, foi montado, foi planejado para que nós, jornalistas, tenhamos conforto e também para que possamos otimizar todo o trabalho. Há uma central de cópias em que você pode tirar cópias e também imprimir todas as informações necessárias. Há uma assessoria de imprensa que fornece tudo aquilo que você precisa, até mesmo para agendamento de entrevistas. Enfim, a estrutura foi muito bem montada aqui no Forte de Copacabana, como eu já disse, um dos grandes cartões postais e também bem localizado, central em relação a tudo o que vai acontecer aqui na Zona Sul da Jornada Mundial da Juventude. Nós temos um outro centro de mídia, que aí é lá no Campus Fidei, em Guaratiba, onde teremos a vigília e também a celebração final da Jornada Mundial da Juventude. Do Rio de Janeiro, com as informações da JMJ 2013, repórter Paulo Zeredo para a Rede Catedral. Música